Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Lúcio, consultor imobiliário. Hoje quero apresentar para você, que é de Barretos e toda a região, uma casa de alto padrão localizada no City Barretos. Uma casa com três quartos, uma piscina maravilhosa e uma suíte. Confere comigo nas imagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que luxo de casa, não é? Eu te convido a se inscrever no meu canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até mais!